E hoje eu vou trazer para vocês um super comparativo entre dois SUVs muito desejados do mercado brasileiro. De um lado nós temos a HR-V Touring 2025, versão topo da gama, e do outro lado nós temos o novo Toyota Corolla Cross GR Sport 2025. Eles têm basicamente os mesmos preços, mas qual dos dois é a melhor opção? Vou contar para vocês tudo isso nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, e para trazer esse super comparativo para vocês, hoje eu tenho a presença ilustre do Ed Nilsson, do canal Car Brabus. Car Brabus, se apresenta aí. E aí galera, beleza? Vamos lá pessoal, então vamos iniciar aqui o nosso super comparativo, falando do Corolla Cross GR Sport 2025. Facelift trouxe muitas mudanças que eu achei bem interessantes, começando pelo conjunto ótico, que agora é Full LED, aliás, do outro lado está ligado aqui o pisca, com luzes progressivas, com design realmente bem diferenciado, conjunto todo em LED que eu falei para vocês, farol de neblina em LED também logo aqui abaixo, sensores de estacionamento dianteiro, os quatro pontos, detalhe, grade vazada, grade vazada na parte superior, e detalhe que atrás do logo aqui da Toyota você tem um radar, pois o Adas do Toyota Corolla Cross evoluiu pessoal. Ali nós temos a câmera, junto, sensor de chuva, sensor de luz, e já vou dar um spoiler para vocês. Ele conta agora com piloto automático adaptativo e stop and go, algo que não tinha no Corolla Cross. Agora, o Ed Nilsson, do Car Brabus, vai dar uma força para nós em falar do HR-V Touring. HR-V Touring, a versão topo de linha do SUV compacto premium da Honda, que traz um conjunto ótico, Thiago, mostra aqui para mim fazendo favor, todo em LED. A seta, farol alto, farol baixo, e o detalhe, tem também farol de neblina, tudo em LED, tudo do meu bom e do melhor nós temos aqui. Ainda você vê aí na parte dianteira, dois pontos de sensor de estacionamento, e traz uma grade em preto brilhante. Vale a pena comentar que eu acabei de dizer que era dois pontos, mas confere, são quatro pontos de sensor de estacionamento. Na versão topo de linha, a Touring, você ainda conta com um detalhe em preto brilhante na parte inferior do para-choque. Vale a pena destacar, Thiago, que ele não traz o radar magnético, tudo é gerenciado pela câmera ali na parte de cima do para-brisa, responsável pelo ACC, a centralização de faixa e também a alerta com frenagem de emergência. Agora que nós já falamos das frentes dos dois modelos, vamos para as laterais. Vamos lá. Vem para cá, Caio Brabus, vem para cá. Bora, bora. Vamos lá, vamos iniciar falando então aqui do GR Sport 2025. Bora. Bom, na lateral, rodas aqui para nós já mostrando dos dois modelos. rodas, destaque no Corolla GR Sport. Rodas diamantadas em dupla tonalidade e mais uma informação, aro 18, 225, 50, R18 para o Corolla Cross GR. Já do lado, vamos aproveitar aqui na HR-V Touring, nós temos rodas aro 17, também dupla tonalidade, porém a medida, 215, 60, R17. Então, nesse quesito, uma vantagem para o Corolla Cross GR. Aí seguindo, preto fosco na lateral, o logo GR, esses detalhes que nós estamos vendo são exclusivos dessa versão GR Sport. Aliás, a suspensão dele tem algum diferencial, não tem, Edilson? Tem. A suspensão aqui, ela foi recalibrada, assim também como a direção elétrica assistida. Perfeito. Então, tem alguns detalhezinhos a mais na GR Sport que não temos nas demais versões. Na lateral, preto fosco, o rack de teto é num preto brilhante. E o grande destaque, que é, na minha opinião, um teto, que nós temos solar aqui. Apesar de ser bem pequenininho só para frente, mas temos um teto solar vindo na traseira. Freio a disco nas quatro rodas para o GR Sport. Detalhe, que a suspensão aqui, deixa eu mostrar aqui bem rapidinho para eles, Edilson, espera lá. Esse é um ponto falho, né? Que aqui é eixo de torção e não balança do tipo Multilink. Isso poderia ter melhorado na linha 2025 nesse novo facelift. Mas agora, dito esses detalhes na lateral, Edilson, Car Brabus, conta para nós o que nós temos no HR-V Touring. Você pode reparar que, ao contrário do modelo da Toyota, aqui nós temos um acabamento todo em preto brilhante. A similaridade é bem parecida. Ele traz suspensão dianteira do tipo McPherson com bandejas independentes. E na traseira ele traz a semi-independente, a famosa eixo de torção. Mas vale a pena lembrar que ele também tem aqui freios a disco nas quatro rodas. Vale a pena comentar. Olha o charme aqui da maçaneta. Particularidade da Honda. Outro ponto. Ele tem chave presencial e quando você se afasta do modelo, ele tranca o veículo. Para abertura, basta apenas colocar a mão na maçaneta com a chave no bolso. Outro ponto. Capa do retrovisor na cor do veículo, seta embutida, ajustes elétricos e rebatimento manual, como também automático. Bora conferir que ele também traz as colunas aqui em preto fosco e não traz os racks de teto. Carabravo, só uma observação. Eu não vi monitoramento de ponto cego ali. Não, ele tem o famoso lane watch, que é uma câmera que traz uma visão na multimídia e a câmera fica localizada no lado esquerdo do veículo. Vamos mostrar bem rapidinho aqui? Bora lá. E ela está aqui, pessoal. Ah, ela fica localizada nessa posição. Então, esse é o lane watch. Vamos ligar aqui. Olha lá. Deu pisca, ele já entra o lane watch. Porém, agora eu preciso confessar para vocês um detalhe, Caio Brabos. Eu prefiro, com toda a certeza, monitoramento de ponto cego real com sensores dos dois lados e não a câmera como nós temos aqui no HR-V. É mais intuitivo, né? Com toda a certeza. Vamos lá. Continuando agora nas traseiras dos dois modelos. Vindo na traseira dos dois modelos e observem isso. Abertura elétrica e automática. E olha aqui o HR-V. O HR-V me deixou na mão, né? Então, vamos lá de novo. Abertura elétrica e automatizada também. Basta a chave estar no seu bolso. Aliás, Caio Brabos, estou com a chave dos dois aqui. Vamos mostrar elas, as diferenças? Temos no GR Sport, abertura, fechamento e abertura elétrica da tampa traseira. E a chave do HR-V, nós temos fechamento e abertura. Além da abertura elétrica da tampa, você tem partida remota na chave do HR-V. Caio Brabos, conta para nós agora a capacidade de carga do Toyota Corolla Cross GRS Sport 2025. Antes da gente falar da capacidade, confere o capricho que a montadora tem. Olha, painel, nada fora do lugar, tudo bonitinho. Ele conta com cortina para ocultar o que você está transportando por segurança. Tem iluminação, tem ganchinho com identificação de até 2 kg. Ainda tem ao lado um porta-objeto. O tampão aqui é firme e o porta-malas possui 440 litros de capacidade. Abaixo aqui desse tampão, você confere o estepe temporário daquele fininho. Uns gostam, outros nem tanto. Mas olha a particularidade do capricho e da organização que a Toyota tem. Conta para nós agora a capacidade de carga do HR-V Touring 2025. Antes da gente também comentar aqui da capacidade de carga, confere. Olha isso daqui, olha o nível de acabamento que a Honda também traz. Perfeitos os encaixes, nada fora do lugar. Tem porta-chapéu, o revestimento interno é muito bom. Tem iluminação e ganchinho de fixação para sacolas. Fixação não, para transportar sacolas. Capacidade de carga são 354 litros de capacidade. O que é um valor menor do que ali o Corolla Cross. Porque foi priorizado mais o espaço interno. Abaixo aqui do tampão, você encontra o estepe temporário. E assim como o modelo da Toyota, olha que organização bacana. A gente falta de um detalhe, hein? Nas laterais você não tem aquele espaço mais profundo um pouquinho? Verdade. Para você colocar garrafas e facilitar o transporte. Não ficar rolando aqui atrás, né? Aqui o pior é que ficou devendo também ganchinho de fixação de rede, né? Nossa! Para fechar. Bem fácil. Agora vamos falar de motorização e consumo. Agora bora falar de desempenho dos dois modelos? Aqui no cofre do motor do HR-V você confere um propulsor de 4 cilindros, turbo flex 1.5 com injeção direta de combustível e acionamento do comando por meio de corrente. Potência são cerca de 177 cavalos e um torque de 24,5 kg. Tem tração dianteira e um câmbio automático do tipo CVT que simula 7 velocidades com possibilidade de troca por meio das aletas também. Conjunto mecânico faz um 0 a 100 na casa dos 8,9 segundos com velocidade máxima limitada eletronicamente a 200 km por hora. Bom, aqui nós temos o motor 2.0 aspirado com injeção direta e indireta de combustível, 175 cavalos de potência e o torque 20,9 kgf. Sempre associado a uma transmissão também do tipo CVT, porém aqui simula 10 velocidades. Tração é dianteira, direção elétrica 0 a 100, pouquinho pior do que o HR-V em 9,8 segundos, velocidade máxima declarada 195 km. Detalhe, Caio Brabos, que os dois contam com manta acústica e também velha vareta para os dois modelos. Agora, vamos falar um pouquinho do consumo deles? Vamos no vídeo do HR-V agora? Ele é 8 no etanol, no circuito cidade e 9,2 na estrada. Na gasolina melhora e melhora bem, pois ele passa de 11,3 km por litro na cidade e 13,1 na rodovia, sendo nota C na categoria, C para geral e A para emissões. Agora, enquanto o modelo aqui do Corolla Cross, ele faz 8,2 e 9,3 no circuito cidade e estrada com etanol e na gasolina 11,6 e 13,3 respectivamente, o que não muda os valores tanto de um quanto para o outro. Aqui ele é B na categoria, C para geral e A para emissões. É, realmente surpreende o fato dos dois modelos serem consumos bem parecidos, hein? Muito parecidos. Agora, vamos falar internamente. Iniciando aqui pela traseira do HR-V Turing. Vamos acessar. Vamos lá. Bom, o espaço é excelente a bordo do HR-V. Olha o tanto que eu tenho para as pernas. Pessoal, muito. É basicamente um palmo inteiro. Banco está regulado lá na frente. Uma pessoa de 1,81m, que é o meu caso, e que atrás é sensacional o espaço. Agora, vindo para o espaço da cabeça. O topete está basicamente encostando aqui. Lá atrás, se eu encostar totalmente a cabeça, eu bato a cabeça na parte superior do teto. Então, para uma estatura, acredito eu, acima de 1,84m, vai ser bem complicado a vida a bordo aqui atrás do HR-V. O restante é muito bom. Bancos são confortáveis. Mostrando aqui, Caio Brabos, você tem um bom espaço. São basicamente dois palmos abertos e sobra ainda mais um dedo. Confortáveis. O meio aqui, com toda certeza, não vai ser o mais confortável, pois aqui é mais rígido. Pois temos um descansa-braço e dois porta-copos. Mostrando para vocês mais um detalhe. Saídas de ar-condicionado atrás. Duas portas USB, porém normal, nenhuma do tipo C mais moderna. O túnel é bem baixinho, são apenas dois dedos, então não atrapalha basicamente nada. Gostei. Realmente super confortável. Tem PQP para todo mundo a bordo, inclusive para o motorista, isso é um destaque. O cinto de segurança. Tem ajustes para os dois. Aqui na frente, mostrando para vocês. e iluminado aqui atrás. Então realmente, no geral, nitidamente, a Honda priorizou o espaço a bordo e deixou um porta-malas um pouquinho menor. Vamos lá para o Tor... O Torola Cross, cara. Vamos lá, bom. Vamos lá para o Corolla Cross agora? Vindo agora para o Corolla Cross GR Sport. Vamos acessar? Vamos lá. Aqui, galera, está regulado por uma pessoa de 1,81m lá na frente, que é o meu carro. No caso, e atrás sobra basicamente quatro dedos. Então, ele tem um espaço um pouquinho mais limitado do que no HR-V, mas mesmo assim é muito bom. Já o túnel é maior aqui. Ele dá basicamente o quê? Quatro dedos, né? Lá é apenas dois, aqui são quatro. Aqui atrapalha um pouquinho mais. Temos duas saídas de ar-condicionado. E olha um detalhe, duas portas USB e aqui no Corolla já são modernas do tipo C. Isso aqui merece destaque. Vindo para os bancos, achei muito bom o conforto. Olha o tamanho desses bancos. Aqui, galera, nós temos até mais de dois palmos abertos. Então, o banco é um pouquinho mais largo do que no HR-V, super confortável. Central também é um pouquinho mais rígido, pois tem o descansa-braço igual, com dois porta-copos. Teto, todo escurecido a bordo do Corolla Cross GR Sport. PQP também. Olha que legal, tem PQP para todo mundo aqui dentro também. Regulagem de altura dos cintos de segurança para os dois ali na frente. Iluminado aqui atrás, são duas luzes amarelas, mas tem iluminação. E mais um destaque, claro, que é o teto solar que está ali na frente. Não pega, não é panorâmico, mas ao menos tem um teto solar. Algo que nós não temos no HR-V. Espaço para o topete agora, vamos lá? Melhor do que o concorrente. Aqui eu estou mais distante, o topete não está nem encostando. E ó, encostei toda a cabeça, não bate lá atrás. Então, isso merece um destaque aqui no Corolla. Apesar de ser um pouquinho menor o espaço interno, eles priorizaram a Toyota, com certeza, o bagageiro que é bem maior. Agora, vamos lá para frente? Vindo na frente do HR-V 2025, nós contamos com ajustes elétricos para o banco do motorista, porém, o banco do Carona, ajustes manuais, conforme o Car Brabus está mostrando para vocês aí agora, não tem ajuste da lombar, está só mostrando para vocês que não tem ajuste. Deixa eu mostrar bem rapidinho aqui, Car Brabus, espera aí. Olha lá, não tem somente o ajuste da lombar, então os comandos estão aqui. Obrigado, Car Brabus, volta lá. Vou mostrar para vocês. Temos o quê? Partida por botão, ligando ele aqui nesse exato momento. Ar-condicionado dual-zone, carregador solar por indução, deixa eu só diminuir aqui o ar. Agora vem para a parte de entretenimento. Nós temos um painel digital de 7 polegadas e a central multimídia 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, sem fio. Câmera de ré, tem as linhas direcionais e dinâmicas. É uma imagem, porém, a imagem, a resolução é razoável, né? Poderia ser melhor já no HR-V, principalmente nas versões topo da gama. Volante multifuncional e aqui nós temos uma série de assistências ao condutor que eu acho muito interessantes. Por exemplo, piloto automático adaptativo com stop and go, centralizador de faixas, frenagem de emergência, conta também com a comutação do farol alto, o Adas do Honda do HR-V, eu acho muito eficiente e gosto demais. Agora, vamos lá falar um pouquinho do Corolla Cross 2025. E aqui dentro do Corolla Cross você tem um revestimento mais espartano. Tudo aqui é escurecido com toques macios aqui nesta região. Volante aqui é em couro, direção elétrica assistiva e tem uma recalibração aqui nesta versão. Partida por botão? Tem e ele traz tudo do bom e do melhor. Ele também traz aqui o sistema Adas com ACC e a função stop and go. Tem também comutação do farol alto e centralização de faixa. O nome do sistema é adotado pela marca como Toyota Safety Sense. Ainda conta com ar-condicionado de duas zonas, Android Auto e CarPlay numa multimídia de 9 polegadas. Aqui na parte inferior você ainda confere carregador por indução e o botão Power ao lado do botão para desativar caso necessário o controle de estabilidade e tração. Vocês pediram e aqui está freio de estacionamento eletrônico com a função Auto Hold. E vale a pena destacar que eu já estava quase esquecendo o novo painel totalmente digital de 12.3 polegadas. Ah, e aproveitando o Car Brabus que você citou, freio de estacionamento eletrônico com a função Auto Hold que todos pediam no Corolla Cross, o HR-V já tem essa função lá também. Agora que nós citamos os principais pontos dos dois carros, vamos falar de preços? Bora lá. Vamos lá. Galera, só antes de entrar nos preços dos dois modelos, vamos aproveitar a Car Brabus e trazer os nossos pontos positivos e os pontos de melhoras para os dois modelos. começando pelo HR-V Touring. Na tua opinião, Car Brabus, o que você acha que ele teve de mais interessante nesse nosso comparativo? Olha, o que mais me chamou a atenção e é nítido e claro é o comportamento dinâmico entre os dois é o motor 1.5 turbo. Outro ponto bacana que vale a pena realmente comentar é o revestimento interno que ele é bem mais reenquintado que o modelo da Toyota. No quesito segurança, ele conta com o famoso Honda Sense. Legal, agora conta para nós o que a Honda poderia melhorar nesse carro, Car Brabus. Eu acho que dois pontos são bem interessantes da gente averiguar. Um, por questão de segurança, é justamente a suspensão traseira do tipo Multilink que era bem vista no Civic G10. Outro ponto, e é um pedido até mesmo dos próprios clientes, é um teto solar. Não precisava nem ser panorâmico, mas um teto solar seria bem-vindo. Com toda certeza. Também acho que o teto solar e a suspensão traseira Multilink seriam muito bem-vindas no HR-V. Bom, dito do HR-V, vamos agora falar do Corolla Cross GR Sport 2025. Na minha opinião, esse facelift foi muito bem-vindo. O sistema ADAS que evoluiu no Corolla Cross, finalmente ganhamos. Piloto automático adaptativo com stop and go, o freio de estacionamento eletrônico com a função auto-hold que a gente já mostrou lá dentro com o Car Brabus. Outra coisa, teto solar. O Corolla Cross traz um teto solar que, apesar de ser só ali na frente, é um teto solar, é muito melhor. Tem também sete airbags, Car Brabus. Que faz a diferença, hein? Total insegurança. Outro detalhe, porta-malas é maior do Corolla Cross e é um SUV médio, pessoal. E ali nós temos um SUV compacto. Outro detalhe, três anos de garantia contra cinco anos de garantia da Toyota. Mais alguma observação no Corolla Cross? Tenho. Eu tenho até uma observação dos dois. Valor de seguro hoje, se você colocar num perfil como o nosso, hoje, a partir de 35 anos, dependendo da região que você mora, e se não tiver nenhum motorista a partir dos 18 anos, ele fica entre 4 a 5 mil reais. Isso daí, para quem está procurando, é a pena ter e proteger o patrimônio, não é mesmo? Dos dois modelos fica bem próximo o valor, então, é isso? Fica, os valores ficam bem próximos. O que muda mesmo vai ser a própria operadora. Bom, pontos a melhorar agora no Corolla Cross 2025. O que poderia melhorar nesse carro? Conta para nós, Car Brabus. Olha, pontos a melhorar aqui no Corolla Cross, eu chuto dois. Primeiro deles, o revestimento interno, aqui no painel, que é plástico duro, como vocês ouviram, e o modelo sedã de atrás, toque macio. Outra, creio que o My Cars vai concordar comigo, é a suspensão traseira do tipo Multilink, presente também no sedã. Verdade. Então, resumindo, os dois, seria muito mais bem-vindo se tivesse em suspensão traseira do tipo Multilink, né? Dito isso, vamos falar agora dos preços dos dois carros? Bora falar de preço, porque é o que interessa. Preços. Corolla Cross versão GR Sport, parte de R$ 197.790,00 e o único opcional fica por conta da coloração, que é um valor de R$ 1.900,00. Somando um com o outro, ele chega até R$ 199.690,00. Agora, o que nós temos aqui no HR-V? Vamos lá, também está na casa dos R$ 200,00, aqui ele parte de R$ 199.800,00, porém, se você quiser cores, vai variar entre R$ 2.000,00 a R$ 2.300,00. Passa de R$ 200,00, o preço do HR-V nessa versão Touring. E cá entre nós, é o valor de rachir essa diferença. Exatamente. Bom, pessoal, quero aproveitar e agradecer a equipe da Honda Prix em Curitiba por permitir fazer essa gravação completa e também da Toyota Barigui. Aos gestores Igor e ao gestor Dalton, o contato deles está na descrição do vídeo e aqui na tela, para vocês negociarem diretamente com eles, que eles são bons de negócio. E última observação para vocês, quero agradecer também Car Brabus. Chega para cá, Car Brabus. Car Brabus, obrigado pela força. Tamo junto. Pessoal, canal do Car Brabus é show, ele está trazendo quantos vídeos semanais? De 3 a 4 vídeos semanais. Olha que bacana. Na descrição do vídeo está o link direto do canal do Car Brabus. Confiram lá que também fizemos uma matéria bem parecida lá no canal do Car Brabus. Vale muito a pena vocês conferirem lá também. É isso aí. Espero ter curtido o vídeo. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Fui.